Fala galera, tranquilo beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai ver mais um PC Gamer que eu adquiri no Mercado Livre. E esse PC que custou R$1.100. E a gente vai ver as configurações desse computador aí, desse PC que eu consegui encontrar na net. A gente vai ver qual a condição em que veio esse PC Gamer. E eu já vou adiantando, é usado tá galera? É um PC Gamer usado, não é novo. Não acredito. Então, eu comprei ele de uma pessoa. O que? Não acredito. Um vendedor normal, alguém que tava se desfazendo dessa máquina aí. Então a gente vai ver nesse vídeo de hoje como é que foi o condicionamento, se tá bem embalado, se tem alguma coisa solta dentro, como foi a última vez ou não. Se a gente teve sorte dessa vez. E o vendedor enviou com tudo nos trinks ali, tudo na boa, bem embalado, com segurança e etc. Além, é claro, da gente ter que fazer os testes pra poder diagnosticar que esse PC tá funcionando corretamente e não tem nada com defeito. Ou HD, por exemplo, com bad block e coisas do tipo. Então, mais uma saga, mais uma temporada de outro PC Gamer do Mercado Livre galera. E a gente vai começar vendo nesse vídeo de hoje, se vai dar certo ou se não vai. Já tá ali, vocês já estão vendo, né? Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, me dá essa força aí, se junta com a comunidade, me dá uma informática. É, vamo lá! Então tá aí galera, vamo começar. Aqui tá a caixa onde o PC foi enviado, tá? Em questão de embalagem, papel pardo, etc. Aqui eu não tenho o que reclamar, tá? Nesse sentido aqui, tá bem bacana. Outra coisa que eu já notei é que quando a gente rola aqui a caixa, tá? Quando a gente rola a caixa, não dá nenhum barulho, não dá impressão de dentro, no interior não tem nada solto. Então isso já é um ponto positivo. É claro que não dá pra definir nada ainda, óbvio, né? Mas já é um bom sinal, tá? Como vocês podem ver, eu já tirei aqui, tinha o código de rastreio do Mercado Livre e também tinha a declaração de conteúdo, que eu já tirei aqui pra não ficar aparecendo informação nenhuma. Aqui, ó, na declaração de conteúdo, pra vocês já verem aqui, ó, já vai dar pra ver a configuração e o valor. Que foi R$1.100,00, do PC Gamer Intel Core i7-2600, de segunda geração. O perfil antigo de 7, né? Que é 4 Nuclezoid Threads, hoje é 6 barra 12 ou 8 barra 8. E com a Nvidia GTX 760 de placa de vídeo, tá? E claro que tem os outros detalhes da configuração, de fonte, modelo do gabinete, armazenamento, etc. Que a gente vai ver aqui. Então, bora lá fazer o unboxing? Pra isso aí a gente vai usar a faca skin chimia no pão, olha aí, ó. Não, galera. Hoje é a skin chimia no pão, vai deixando, vai se aposentando. E agora a gente vai usar a skin borboleta dourada. Oh, louco, meu. Pra fazer o unboxing, então vamos lá. Uma dica que eu vou dar, galera, pode até parecer óbvia, tá? Mas é o seguinte, a gente não sabe ainda qual a condição do PC, então quando eu tô abrindo ele aqui, eu vou abrindo o papel pardo com todo cuidado pra que se por acaso o PC tiver com algo incorreto e eu não queira ficar com ele, porque eu tenho o direito de devolução ainda, né? Eu tenho o direito de teste e devolução que a plataforma do Mercado Livre me dá. Então eu não vou estar estragando, rasgando todo o papel pardo, eu vou com calma mesmo pra colocar aqui, se eu tiver que devolver o PC, eu não preciso ter custos em, de novo, pagar um papel pardo pra recolocar aqui, né? Então por isso que eu tô indo bem na manha, com todo cuidado do mundo pra não estragar de fato a embalagem. Então tá aí, galera. A caixinha é do gabinete Corsair Carbid 275R, ok, mas não é esse modelo específico de gabinete que tá aqui, tá? Então não vamos se enganando. O cara só, o vendedor só utilizou a caixa do gabinete, talvez que ele tenha trocado agora, né? Então vamos lá. Olha só que legal aqui, ó. Olha a espuminha lateral aqui, ó, que foi inserida aqui, ó, pra proteção do gabinete, ó. Isso aqui sim, ó, isso aqui foi um ótimo jeito de embalar pra de fato garantir que o negócio não fosse bater mesmo, né? Aqui realmente o vendedor se garantiu pra que não houvesse problemas e ele não fosse prejudicado por, pela questão do envio. Então muito bom, cara, muito bom mesmo. Bate palma aí, ó. Show! Isso aqui eu vou pegar, vou guardar já, eu vou usar pra fazer um travesseiro novo pra mim, que tá precisando. O miserável é um gênio! Mais que os benefícios que isso aí não tem, cara. Eu comprei um PC Gamer e ainda ganhei um travesseiro novo de brinde. PC Gamer Good Night Edition, após suas bastas horas de jogatina na madrugada, pegue seu outro travesseiro Gamer e tenha um ótimo sono. Então tá, ó. Mais um plástico bom, olha aí, ó. Tô puxando com calma, deixa eu ver se consigo identificar aqui, porque aqui é o em cima, fica aí embaixo, tá. E essa aqui é a parte de cima. Pra ele ficar assim, ó. Ó, tem mais uns cabinhos aqui, ó. Cabo de... Deve ser o cabo de força aqui, tem um hub USB. É, o cabo de força também. E de resto na caixa não tem mais nada. Vamos passar aqui, ó. Aqui já o plástico bolha aqui. Não precisa ter tanto cuidado, porque não vai mudar muita coisa. Tem um cabo de força. É do modelo de padrão antigo ainda, ó. A pinagem antiga, que é dois pinos chatos e um normal. Mas aí tem um Tzinho adaptador também pra padrão no U. Tem um hub USB aqui também. Vem junto. E agora, de fato, o PCzão. Vamos lá. Questão de sujeira, poeira, assim. Não sei nada sobre. Nas fotos, assim, que eu pude ver aqui, não tava tão sujo. Mas engana bastante. A foto... Não dá pra ter uma ideia real, né. Nas fotos. O gabinete não é muito avançado também, tá? E, galera, uma coisa aqui, tá? Eu já tô vendo aqui, ó. Um negócio aqui, ó. Abrindo o plástico aqui, que alguma coisa deve ter batido. Não sei se tava assim. Nas fotos ou mesmo, ou num anúncio. Eu não me lembro se tinha isso aqui. Essa aqui é a parte frontal do gabinete, tá? Aqui, ó. Quando eu fui puxando o plástico bolha, ó. O que eu já notei é que tem um pedaço de plástico aqui, ó. Tem um pedaço de plástico frouxo aqui, ó. Vendo uma lasquinha aqui, ó. Aqui também tá mole, ó. E tá me parecendo não mexer aqui que o frontal, essa parte de plástico, do frontal, ó. Tá solta também, ó. Da parte de metal do gabinete. Eu não sei se isso aqui foi na viagem ou se já era. Provável ser na viagem. Estranho, né? Mesmo com toda essa proteção aí. Ou isso aqui teve, de fato, uma queda muito forte no envio, tá? Como a gente viu aqui, a embalagem tava assim, né? As laterais muito bem protegidas. A frente tava em contato aqui. Não sei se vocês sabem, tá? No processo dos correios, mas também não vou querer dizer que são os correios... Por causa dos correios que aconteceram isso. Mas enfim, tá? Isso é algo que foi me falado por atendentes do correio. E que me faz pensar que pode ocorrer, tá? Tem um processo na triagem dos produtos em que as caixas, elas vão... Elas correm em esteiras. E nessas esteiras, os produtos, as caixas caem um... No final da esteira, ela tem uma queda que cai dentro de um caixão, assim. Uma caixa enorme e caem as encomendas, né? Então, essa queda da esteira que cai na caixa é uma altura considerável, assim, tá? De até um metro, assim, tá? Então imagina cair um negócio desse de um metro de altura, né? Pá! O peso que tem. O negócio é brabo, né? Por isso que até os correios não são... Não se dizem aptos a entregar encomendas frágeis, tá? Não é apto dos correios. Mas foi só um abre parênteses aí mesmo. Vamos ver aqui como é que tá essa condição, né? Aí, galera. Olha só, cara. Putz. Aqui foi o plástico, ó. O que tava solto aqui que a gente viu, ó. Que preenche aqui. Agora eu não vou brincar de quebra-cabeça. Não sei como é que é. Mas aqui o plástico aqui, de fato, tá quebrado, cara. Quebrado, cara. Putz. O gabinete eu pensei que era menor, tá? Mas ele é grandinho até, cara. Sobre espaço, assim, eu acredito que vai atender bem. Tem um fã aqui na frente, aqui, ó. É um fã vermelho também. Tem um lightzinho e tal. É o formato aqui, o design, né? É mais antiguinho e tal. Sem muito frufru e etc. Mas tem um tamanho bom, tá? Tem um tamanho bom. Aqui a parte traseira do PC. Uma fontezinha aqui embaixo. Um PFC ativo aqui. Não tem chave de seleção em nada. Vamos ver a parte de trás da lateral. Aqui também, além do plástico, tem uma... Deu uma dobra aqui no metal também, ó. Ó, a parte de trás aqui. A parte de trás tá ok. Agora, isso aqui, de fato, tá? Ó, tá solto, ó. Eu vou ter que verificar no anúncio lá, a foto, se ele já era assim. Ou se aqui foi na viagem mesmo. Porque daí não é culpa a mim. E não é culpa nem do vendedor, né? Infelizmente. Putz, tá louco, olha. Tá complicado mesmo. Ó, galera, visualizando aqui o anúncio, tá? Ó, do valor do PC. Aqui tá a foto do PC, ó. A gente pode ver aqui que aqui não tinha esse problema desse quebrado aqui mesmo, ó. Então foi algo do envio aqui que bateu ali, caiu a caixa, né? E quebrou o plástico aqui. Né? Se for, de fato, a foto real e que não foi quebrado posteriormente, né? Eu tenho que partir do pressuposto que, de fato, o vendedor enviou tudo corretamente, né? Então isso aqui seria um problema de envio, cara. Eu sinto muito por mim, comprador, e sinto muito pelo vendedor também que fez o envio do negócio e que, pô... Estribunchou o frontal do gabinete, cara. Pô, que sacanagem, né? Mesmo com a embalagem boa, cara, conseguiram quebrar. Ok, galera, mesmo com essa infelicidade aqui, tá? Vamos continuar aqui vendo ao menos como é que é o hardware aqui, tá? Vamos torcer pra que aqui dentro ao menos esteja sem nenhum problema, tá? Não que ainda tenha machucado mais ainda, que danificado mais ainda o produto, né? Daí realmente vai ficar complicado. Ok, tira os parafusos da tampa lateral aqui. Vou puxar então pra gente ver. Vamos ver aí, vamos ver. Pô, o PC tá... Tá bonitão, hein? Assim, status de sujeira. Sujeira em si tem um pouquinho de poeira. Até que foi feita uma certa faxina aqui. Na câmera aqui que eu tô com o ISO maior, a iluminação tá mais forte, aparece mais pra vocês, tá? Mas na vida real aqui, eu com os meus olhos não é tão visível a poeira, tá? Ó, a minha visão é mais ou menos assim, ó. Nesse nível aqui. Vamos ver aqui, ó. Tem uma baiazinha de HD. Puxar um pouquinho. Já tem um pozinho aqui até aqui na superfície. O cooler box processador, a gente pode ver aqui que tá com uma condição legal também. Aqui é a GTX 760 da MSI. Dois conectores de energia. A fonte que a gente tem aqui é de 550 watts da marca Seventeen. Modelo ST-550 PAP. Antes de comprar o PC, eu fiz uma verificação sobre qualidades da fonte, etc. Eu encontrei informações e testes no site Clube do Hardware. As notas foram boas da fonte. E ela é pra cumprir de fato o que diz aqui da potência e sobre eficiência também. É pra ser bacana a fonte. A gente tem 8 GB DDR3 que estão aqui em cima, tá? A placa-mãe é mais peculiar, o modelo dela. E a gente vê os módulos lá em cima, ó. São dois módulos DDR3 de perfil baixo. São aqueles módulos mais baixinhos. Desse tipo aqui, ó. Ok. Então, tá aí o PC, galera. E o único problema aqui desse esquema. Vamos fazer um teste pra ver se ele vai ligar. Vai dar um Windows ali, vai iniciar alguma coisa. Vamos ver isso nesse vídeo de hoje pra ver se ao menos ele consegue iniciar. Então tá aí, galera. Liguei o teclado, USB, mousezinho USB. Tá ligado na energia. Tá, eu liguei aqui no wattímetro também. A gente já pode até ver o consumo que vai ter o PC. Vamos ver se vai ligar aqui, né? Botão Power aqui foi... Foi dado uma paulada nele. Hum... Ah, deixa eu ver se a fonte tá ligada. Não me atentei nisso aqui. É, a fonte tava desligada. Vamos lá, de novo. Tá, beleza. O Power deu. Tô escutando um ruído, como se o fã estivesse batendo numa cordinha. Ou não. Ó, aqui achei um outro pedaço de plástico quebrado, ó. Deve ser daqui da base aqui. Deixar aqui. Ó, vídeo tá dando. Ok. Aqui tem um outro tortinho aqui, ó, que eu vi agora. Na lata aqui, ó. Tá vendo aqui? E tá tendo um certo ruído de fãs, assim. Deve ser pra uma sujeira, alguma coisa do tipo. As ventoinhas da GPU funcionam. Procedor também. A de cima aqui tá girando também numa boa. Tá girando devagar, mas tá. Essa da frente aqui não tá. Ó, esse fã da frontal aqui não tá girando. Então eu vou ter que ver o porquê que não tá girando. Ou se tá trancado, né. Pode tá trancado também. Aqui o fã exaustor que tem na parte de trás, ó. No gabinete tá girando. A fã de alimentação também tá girando. Acabou de ser reconhecido na rede aqui. Então tá funcionando a internet, tá funcionando o mouse, tá funcionando o teclado. Tô apertando aqui o botão Windows, ó. Vamos ver as configurações do sistema aqui. Se tá reconhecendo tudo certinho aqui os 8GB que tem. O i7, a GTX 760. Aí, ó. Vamos ver, vamos ver. Desempenho. Intel Core i7-2600. Processadores lógicos 8. Memória 8GB. 2GB sendo utilizados. Ó, o disco tá usando 100%. O disco, né. HD aqui, ó. HD sofre demais com o Windows 10, né. Sempre esse probleminha aqui de 100% de uso. Então isso aqui deixa o PC bem lento, né. Aí HD de 1TB, tá galera. HD de 1TB. Eu não me lembrava de ele sair 500GB ou 1TB. Bacana que é 1TB, tem bastante espaço. A 8GB aqui tá reconhecendo numa boa. Acho que o vendedor não chegou a instalar os drivers em NVIDIA, cara. Acho que isso aqui vai ter que... Ah, tá aqui já, ó. Painel de controle. Eu não sei se já foi instalado agora pelo Windows ou se já veio. Vamos ver se vai mostrar a 760. A GTX 760 já é uma GP um pouquinho mais antiga, né. Ela consome até consideravelmente pro desempenho dela. Ainda dá um caldo nos jogos aí em Full HD. Isso que a gente vai ver também nos testes, obviamente. E aqui tá o painel de controle da NVIDIA com a GTX 760. Show de bola. Quantos gigas que ela é? Vamos ver aqui. Quantidade de memória, ó. Memória de vídeo VRAM. 2.000 MB. Ou seja, é uma placa de vídeo de 2 GB. Show de bola. Então, galera. Nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Com o recebimento desse PC Gamer aí de 1.100 reais. Nessas configurações. A gente teve uma infelicidade de novo no recebimento, cara. Com esse defeito aí na carcaça. Em geral, o PC parece que tá funcionando numa boa. Não tô batendo martelo dizendo que tá ok. Eu vou ter que fazer outros testes. Se vocês querem saber em vídeo, galera. Querem que eu faça um vídeo com a gente fazendo uma bateria total de testes no PC. Pra garantir de fato que tudo tá funcionando numa boa. Já tem vídeos desse gênero aqui no canal, tá. Tem na descrição aí vídeos separados. Mas a gente pode fazer um vídeo novo. Com algumas atualizações. E mostrando geralzão mesmo, tá. Então deixem suas opiniões. Que eu vou considerar com certeza. Se curtiu o vídeo, dá o like. Se inscreve no canal. Me dá essa força aí também. Se junta com a unidade, me dá uma informática. Muito obrigado pela presença, galera. Um grande abraço pra todo mundo aí. Até o próximo vídeo. E valeu.